Entrei no ovo, saí, toçou a carro da Marcelo. Isso foi Terezinha, hein? Aquela lá é cleptomaníaca por varas. Deu certo! Nosso plano deu certo! Plano? Que plano? Gente, vambora, Sanderson! Tô pronta! Terezinha, foi você que roubou os equipamentos do Bebeto e do Regineu. Tem como tu fazer um favor pra mim? Pega a tua mão e dá na tua cara, porque minha mão tá cheia. Ah, agora você vê que eu vou roubar equipamento? Alguém deu vento no equipamento dos meus manos. Cara, desapega desse negócio de equipamento, cara. Aproveita que tá todo mundo aqui e vamos pra praia. Peraí, mas se não foi a Terezinha que roubou, alguém roubou. Fui, Tio! Fui, Tio! Já confesso, já confesso! Fui, Tio! Já confesso, já não consigo mentir. Sabia, sabia, vocês não estão nem um pouco preocupados com a pescaria, vocês só queriam saber a da praia. Como é que você trai, assim, o movimento, cara? Deixa meu marido! Deixa ele! O que é isso? Foram medidas drásticas que a gente teve que tomar pra realização de um sonho, cara! Olha, mano, dá licença, viu? Dá licença, mano, vocês. Eu achei que nós éramos, assim, tipo uma família, tá ligado? Mas vocês estragaram tudo, mano. Não dá pra confiar em vocês. Vocês é tudo traíra, tá ligado? Ah, não, gente. Eu não posso ver o Sanderson chorando, sério. Constante, deixa eu saber uma coisa. Beto e Regineu ainda vão? Vão, Sanderson? Não, claro que não, né, Tietê? Não vão, não? Não, porque eles já perderam o interesse do bagulho já umas duas cenas atrás, mano. Ah, então vocês não vão também, não precisam. E o que eu vou agora é que é trancar. Eu, hein? Adoro. Resolveu a ceninha dela e, ó, partiu. É. Deixou a gente aqui na merda, sem saber o que falar. Então, fechou, gente. Vamos logo. Vai. Então, fechou. Vamos a gente aqui, ó. Comigo vocês não vai. Então, por favor, rouba as chaves do carro dele que a gente vai sozinha. Passa a chave! Passa a chave! Me dá a chave, senão eu boto o fogo e tu caça, e tu carro, e tu moto, e tu tudo. Tudo aqui, ó. Passa a chave. Cuidado, ela te arrebenta, hein? Gente! Olha, eu vim aqui dizer pra vocês que eu não aceito mais ser excluída. Eu vou à pescaria. Chegue! 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 Chegue de quê? Chegue de tudo isso, mano. Vocês não vão estragar meu rolê, não, tá ligado? Eu vou pescar nem que seja sozinho. E nunca mais botarei os pês nesta pensão. Sanderson, pra que esse exagero? Também não é assim, né? Ah, tia, dá licença. É que, na verdade, vocês não souberam respeitar o espaço dos parça, mano. Isso não era um rolê só dos parça. Nós todos juntos, entendeu? Quando nós se juntamos, nós rimos de besteira, nós falamos bobagem, rimos de piada ruim, arrota, peida no isqueiro, entendeu? Nós viramos tudo ogro. E na frente de vocês, nós não conseguimos fazer nada disso. Nós não é de verdade, nós não conseguimos ser nós. Ele tá certo, gente. Ele tá mais que certo. A gente não soube respeitar o espaço dele. Presta atenção numa coisa aqui. Se coloca no lugar dela cinco segundos. Ela tá certa, entendeu? Desculpa, Sanderson, ter invadido o seu espaço. Ó, eu vou até te dar o dinheiro da gasolina sem mesmo ir. Tá? Até mesmo. Eu não vou, mas te dou o dinheiro. Firmeza. Sandercito, eu também sou muito arrependido, sabendo, eu vou lá pegar as coisas de pescaria todas para botar em teu carro. Sabendo, me arrependo. Desculpe. Tá bem, graças. Então, a próxima vez, eu prometo que eu vou descolar uma Kombi que nem aquela que nós chegou em Praia Grande e vou levar todo mundo. Firmeza? Ai, que lindo! Ai, vai todo mundo que nem uma grande família. Vou até fazer um grupo para a gente combinar o nosso próximo passeio em família. Ai, eu já fiz. Ai, eu esqueci de colocar você força do hábito. Sanderson, vai lá curtir sua hétero pescaria, tá? Desejo que todos os peixinhos disputem a sua vara. Poxa, família. Então, quer dizer que eu estou lá fora até agora esperando que vocês estão tudo aqui na sala, assim, de prosa? Pô, agora já era também. Eu estava doido para pescar, mas já estava armando o maior temporal ali na Dias da Cruz. Pô, fiquei chateadão com vocês, viu? Mano, olha, eu vou dizer uma coisa. Estou ligado que a alegria de pobre dura pouco, mas esse dia de hoje, hein, foi puxado. Mas pensa pelo lado bom. Qual? Não tem, mas eu estou tentando ajudar. Claro que tem lado bom, sim. Ficaremos todos juntos numa grande família. Que isso, mãe? Grupo da Faxina? Isso, gente. Olha, Faxina também relaxa. Então, vamos lá? Vassoura na mão e Faxinão na pensão. Que loucura, eu estou exausta, dona Jô. É? Nem se eu tivesse ficado presa sozinha no vestiário do time do Flamengo, com aqueles boys todos, eu estaria, assim, tão exausta. Eu não sabia que montar uma piscina de plástico dessas assim, toscas, eu não sabia que era tão exaustivo. Gente, mas o que a piscina te fez? Aquele plástico azul enorme, entendeu? Grande, em cima de mim, me atacando tipo um avatar, entendeu? Acabei escorregando, bati na cabeça, não sei. Enfim, levei uma verdadeira surra dessa piscina de plástico. Ai, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com vocês aqui nessa casa? Mais um dia normal aqui no Meijer, gente. Ferdinando fazendo drama e Teresinha dando PT. Mas pelo menos você conseguiu montar a piscina, viado? Não consegui, Teresinha. Uma humilhação. Sabe o que que eu estou? Saudades do Leblon, sabia? Daquela piscina com água cristalina, aquela vista mar. Ai, que saudade de tomar meus bons drinks e de falar o bordão de Luiza Marillac. Se isso é estar na pior, porra, que quer dizer está bem, né? Ai, gente, muita saudade disso. Queria muito falar esse bordão e depois dar um mergulho no mar, sair da água assim, ó, toda molhada. Tipo a Grazi Massafera, sabe? Eu era a rainha do salva-vidas, dona Jo. Ai, eu também estou com muita saudade. Saudade da praia, saudade da piscina, saudade da piscina, saudade da praia, saudade da piscina, saudade da piscina, saudade da praia. Nada está te animando hoje. Nada, nada, nada. Gente, você não está nem com um pouquinho de saudade do Leblon? Não. Não, estou só com saudade da praia, saudade da piscina, saudade da piscina, saudade da praia. Isso aí vocês dois, né? Porque eu, minha filha, tanto faz no Leblon como aqui, é trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. Trabalho, faculdade, faculdade, trabalho, faculdade, trabalho, trabalho, casa, faculdade, trabalho, casa. Gente, arrasou. Baixou uma Viviana Araújo, né, viado? Não é, viado? Você que é boa, vai ficar sabendo trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Coisa boa era aquela piscina, aquela praia, aquela isso que era coisa boa. Boa sou eu, meu amor. Aquela piscina era um espetáculo, Tereza. E aqueles bofs na praia, gente? Os bofs com aquela sunga branca molhada, com aquele desodorante marcando. Gente, tudo com a mala marcando. Parecia que os bofs iam viajar, gente. Tudo de mala pronta. Ai, que delícia. Ai, Ferdinando, não fala daqueles bofs, não. Sabe o que eu fazia? Eu passava dois litros de óleo no meu corpo. Mentira. Me ajogava no mar. Ai, quando eu tava lá no mar, eu falava, tô me afogando. Tô me afogando. Ai, eles lhe viam pra me salvar, eles ficavam escorregando em mim, eles não conseguiam me segurar. E era tudo mentira, que era só o óleo pra eles ficarem me cacucando. Ah, safada. Esse papo te animou, minha comade. E, ó, vou dar um diagnóstico aqui de futura psicóloga, tá? Você está com saudade do Leblon. Eu também acho. Eu? É eu e Ferdinando que bate com a cabeça e você que fica perturbada. Vai me dizer que não tá nem com um pouquinho de saudade? Não. Tereza, Tereza, estamos aqui entre amigos. Olha aqui pra lente da verdade e confessa. Você tá com saudade do Leblon, não tá? Você é padre quevedo pra querer tirar meu confessionário? É eu, hein? Toda vez que eu me ajoelho, não é pra rezar. Rasputia, Rasputia. Ainda nesse episódio, tu negarás o Leblon três vezes, mas o bife ainda há de virar. Ah, isso eu tô com saudade mesmo. Aquele bife com aquela grossura assim de bife, sabe? Com aquele ovo, aquele acebolado por de cima e a batata frita. Ah, isso eu tô com saudade mesmo. Agora, aquele saudadinho insosso sem graça do Lebron, isso eu não tenho saudade, não. Salve, salve, rapaziada! E aí, minha princesa? Passei lá no Lebron e trouxe os petiscos que você me pediu. Como é isso? Como assim? Não! Não te pedi nada! Como não pediu, princesa? Tá maluca? Você me mandou um zap falando traz aqueles Paranauê que só tem no Lebron pra mim, pãs! Eu? É. Não! Ah, Terezinha, tava agora mesmo aqui reclamando da comida ruim do Leblon. Mas Tereza também, ela não tem fome, né? Ela tem fúria. É desesperência. Mas firmeza! Se não era pra pedir, eu posso levar de volta. Mas vou cobrar, viu? Que eu só aceitei esse trampo longe, porque meu trampo de táxi-biker tá meio fraco de cliente. Tinha mal, merda! Sim. Eu, hein? Eu posso tá grávida, posso tá na TPM. Eu, hein? Eu pedi, porque tem dia que a gente quer comer uma coisa em soça. Tem dia que a gente quer comer uma coisa sem graça. Tô cansada! Andei a pessoa inteira procurando esses ovos e não achei nada. É, o problema é que nessa onda aí de procurar ovo, a Tetê acabou achando um montão de coisa antiga dela com tisil e eu não gostei disso, tá, Tetê? Coisa boba! Só a coiaquinha que ele usava quando a gente catrancava. Ai, que saudade, senhora. Você acredita que, ó, Jéssica assou os ovos, né? Tá trancada lá, diz que vai comer tudo sozinha. Tetê, pelo jeito, olha, você vai ter que se contentar com esse chocolate aqui mesmo. Mas você eu como todo dia. Eu quero chocolate. Entendeu? Comadre, cadê nosso almoço de Páscoa? Ai, meu Deus do céu. Nessa confusão toda, eu esqueci de fazer comida. Catacuila, bebê, tem como você ir lá na laje já e acender a churrasqueira? Não, mas aqui, na Páscoa a gente não pode comer carne, né? Tem que ser peixe. Ué, mas quem falou que a gente não vamos comer peixe? Vou fazer um churrasco de perro, vou botar um pirarucô, vou botar um peixe espada, vou botar um peixe pau, um peixe cozido. Peixe pau? Peixe pau. É um peixe que tem de água doce. Detê, pode deixar, pode deixar que me abraça por você, tá sempre pegando fogo, tá? Arrasou! Te espero lá na laje, tá, Pequinha? Tô indo, né? Tô indo. Agora falta o quê? Chamar todo mundo da pessoa, só não fala com Jéssica, que Jéssica não tá merecendo. Não tá merecendo mesmo, não. Cara, eu quase arrombei aquela porta, chutei, porque ela não abre, não. Não abre, tá lá. Ó, Jéssica é uma filha de uma... De uma? Filha de... Filha aqui, filha da comadre. É, filha. Eduquei mal mesmo, da inimiga. Ai, gente, dá licença que o lixo lá do meu quarto tá abarrotado, tá transbordando. Eu vou ter que usar o lixo aqui da cozinha. Engraçado que eu tô vendo a lixeira passar aqui agora. Tá negativa, né, Tetê? Amor, você tem que aprender a perder. Esse ano você não achou os ovos, mas quem sabe ano que vem os ovos vêm parar na tua mão? Tem nada de ano que vem. Nunca mais eu vou fazer essa brincadeira de ovos, tá? Se alguém quiser ovo da Páscoa, aqui, vai lá e compre, pronto. Porra, logo agora que a brincadeira tava ficando boa... Comadre, eu fiquei numa dúvida. Você comprou tanto ovo? Aham. Comadre, onde você comprou esse ovo? Aqui do lado, no baratão do Meia. Ah, as coisas de lá é tudo fora da validade. Peraí, gente. Eu não tenho um dia de paz nesse vai-que-cola, é isso? Eu tenho certeza que tá fora da validade? Aqui, ó, um do dor de 2016. O que foi, Jéssica? Jéssica? Ai, que que foi, meu Deus do céu? Jéssica? Peraí, eu vou ajudar Jéssica. Peraí, eu vou ajudar Jéssica. Peraí, eu vou ajudar Jéssica. Bem feito. Quem mandou ser gulosa? Graças a Deus, uma coisa que eu não sou gulosa. Vai se cagar toda. Bem feito. Resinéu, então, eu queria falar uma coisa com você. Eu queria te pedir desculpa que eu sei que eu errei contigo hoje. Ó, vou te falar a verdade, tava bem bolado contigo, viu? Mas, pô, que que você não me pede assim, com esse jeito? Hein, meu amor? Que eu não aceito qualquer coisa contigo, minha gostosa. Ah, vou fazer um churrasco de peixe hoje, só pra nós dois, pra tu me perdoar. Tu já me perdoou, né? Sim. Sim, com certeza. Mas, olha só, eu tenho que achar Ferdinando, eu tenho que falar um negócio urgente com ele. Eu não tô te entendendo. Eu tô falando contigo do churrasco, você tá falando de Ferdinando? Ferdinando é mais importante que eu? Olá. Olá, que tal? Quem sabe onde estás, Ferdinandito? Minha maricona, maridona, já comprei esse chocolate fit para pedir perdão pra ele. Se ele é tua mulher, tu não sabe o que não sou, eu vou saber? Mano, aconteceu algum problema com o Ferdinando, entendeu? Eu procurei ele por toda parte, fui até na terça-guia e ele não tá... Vocês não sabem dele, não? O que é que tá todo mundo atrás de Ferdinando, gente? O que é que o pessoal quer que é sapão com ovo? O negócio é o seguinte, a última vez que eu vi Ferdinando, ele tava bolado, entendeu? Falou que ninguém respeita ele como artista, que ele ia embora e ia sumir. É verdade, é verdade. Ferdinandito estava muito, muito triste. Será que ele nos abandonou para todos, sempre? A gente tá me embarindo, eu já quero me embarindo, eu não vivo sem mais... Pai de show, Maria do Barro! Eu, hein? Ai, estou sofrendo muito... Atenção! Enquanto vocês choravam a minha partida, eu era contratada por um grande estabelecimento. Mano, a voz do Ferdinando tá vindo além! Olha só! Vieta ali em cima, ó! Desce logo, viado! É ovo que você quer, Luiz Dobianco? Aqui, ó! Toma ovo! É ovo que você quer, Cacau? Toma ovo! Eu quero todo mundo entrando no ovo, saindo e ficando toda chocada! Olá! Olá, que tal? Olá! 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 Como estão? Os héteros feiosos da Avención estão deprimidos por causa da sua falta de beleza? Ê, Alexandre! Fica na miúda! Mal entrou no episódio, já tá xingando nós de feio? Se liga, mano! Fala sério, a gente pode ser nem um galã, não. Mas vem cá, tu também não é nenhum Rick Martin, né? Ai, que pena! Que triste! Eu tenho muita pena de quem não tem noção da realidade. Com licença. Onde você vai, ô cubano? Com essa autoestima lá em cima? Está bem. Está bem. Eu vou contar, mas o segredo, o segredo, o Ferdinandito não pode saber. Está bem. Eu sou muito lindo, mas eu vou fazer uma pequena, pequenita intervenção estética de beleza aqui no meu rostito, na minha boquita. Peraí, tu vai puxar essa tua cara lá no CEROL, na clínica que tem lá, é? Baixo. Fala baixo, está bem? Eu falei baixo. Eu vou aproveitar que o Ferdinandito está viajando para fazer essa cocita para ficar com la boca igual da Aline Moraes. Ah, vai ficar legal, hein? Vai ficar ótimo. Mas assim, eu acho que você está muito bem. Não sei se você precisa. Para, Reginelle, para de dar em cima de mim, já sei caçado. Está bem? E eu vou fazer essa intervencioncita para o meu maricão maridão. Sabe o que eu acho? Tem que fazer mesmo. Você vê, a Gretchen, por exemplo, ela está no 18º casamento e faz. Você que está no primeiro, tem mais é que fazer mesmo, mano. Ó, aí, na moral, dou o maior apoio, entendeu? Porque eu acho que se você fizer um negócio maneiro na cara, Pô, tu vai ficar uma cubanã na show, hein? Numa noite assim, né, de loucura, até que a gente dá uma sacudida. Lança, cuba, lança. Ô, Alejandro, eu não sei se você sabe que essas paradas custam caro, né? É, tu tem essa grana para fazer? Eu tenho dinheiro guardado. Ferdinandito não pode saber porque senão ele gasta tudo com perucas. Tá vendo? E a plata não é problema para mim. Eu tenho a plata. Aí, Reginelle. Oi. Chega junto aqui. Por favor. Vem cá. Você está pensando no que eu estou pensando? Estou, mas fala baixo. Fala baixo porque agora é que eu ia dar um golpe, entendeu? Golpe. 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 Golpe, já ouviu? Golpe. Golpe. Não, não. Golpe. Golpe. Alguém falando de golpe. Imagina se alguém ia dar um golpe em você. Só estava pensando aqui, por acaso nós estamos abrindo aqui, ó, uma beauty truck. Beauty truck. É. E, de repente, você pode ser o nosso primeiro cliente. Exatamente. Vocês acham que eu sou um otário? Estão querendo que eu seja uma cobaia? Não. Ih, cobaia. Cobaia é uma palavra forte. Você seria, assim, o nosso cliente number one. Isso. Vip. Entendeu? Vip. Vip. Eu ia ganhar desconto, ó. Vip é viado impossibilitado de pagar. É isso aí. Vip. Foca no desconto. Olha, eu sei como minha amiga Susana Vieira. Não tenho paciência para quem está começando. Não, espera aí. Aí você até... Como é que você fala uma coisa dessas de mim de Sanderson? Tá confiando da nossa capacidade, cara? É. Não, a capacidade não. Do senso estético. Pois sabe que eu e o Regineu, nós temos muito senso estético, tá ligado? Total. Pô, eu sou cheio de senso estético. Cheio. Estou o maior senso estético. Se eu não tivesse senso estético, eu não ia saber, por exemplo, que a cara do Sanderson é horrorosa. Bate a merda. Uou! Pô, tá vendo que eu tô aqui negociando? Segura teu ego. Ustedes achavam que eu ia entregar a minha cara perfeita de modelo, com essa pele de pêssego, essa bonita de bebê para dois açougueiros. Olha, mano, eu vou te falar um negócio. Você também tá se achando demais, tá bom? É. Tá se achando muito. Sim, porque eu sou muito linda. Tá vendo? Eu sou muito linda. Quando Deus me desenhou, ele estava namorando. Estava namorando o capeta, né? Tá bom, tá bom. Linda. Oi, lindão. Coisa linda. Cuidado da tua vida. Vambora. Vambora, gente. A gente tem mais o que fazer, tá? Vamos cuidar do lançamento do nosso food truck. Aí, ó, quando tiver tudo funcionando, bombando, aí você vai ver, tá? Agora, só vou lembrar de uma frase que teu marido diz muito bem. Como é que é, Sanderson? Babaca! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Las héteras feiozas roubando lo bordón de las bichas. Está bem. Pero tudo bem. Porque eu vou ficar tão linda, tão linda, tão linda, que ninguém nesta pensión vai me reconhecer. Chama a beleza! Ai, cadê essa cubona que não chega, gente? Cadê essa cubona? Bobona pra ver a cara da... E aí, cubona? Cadê esse butoque? Olá! Olá, que tal, Teresita? Está tudo bem? Foi tudo bem? O procedimento foi um sucesso. E por causa de que que tá usando esse lenço aí? É que eu estou vendo a novela El Clon. Não vale a pena ver de novo. E a mim me encanta muito o personagem da Jade. Está parecendo a Lazira. Nazira usando aquele lenço. Cubona, você deve estar com essa boca toda estragada. Tira o lenço! Ai, Teresita, claro que não. Você está desconfiando de mim porque não está escondendo nada. Tira o lenço! Que se tiver cabocinha linda assim, ó, eu ainda vejo essa sua boca e dá doar lambida no teu bigode. Tira o lenço! Ai, Teresita, que horror! Teresita! Tira! A mim não me encanta o lenço. Está bem, Teresita. Calma, eu vou tirar. Viado! Eu tô toda cagada! Meu Deus do céu! Você tá com a boca torta, viado! Tu achas que Ferdinandito vai gostar da minha boca nova? Não sei, que tu chegar pra ele assim, ó, e beijar com a boquinha torta assim de ladinho, ó, de repente ele nem perceba. Deixa eu ver, Teresita. Calma, calma. Ai, viado! Caralho! Eu tô igual! Um boneco de nieve derretido, Teresita. Olha, se já pulando tivesse aqui, ele ia falar assim, ó, entrei no ovo, saí, tô chocada! Viado, o que você vai fazer agora? Eu necessito, Teresita, eu necessito do dinheiro devuelto, Teresita, eu sou ladrona, me devuelvo de dinheiro. Eu não quero nem chegar perto, porque eu tenho medo de pegar! Pega aqui na gafeta! Eu tenho medo de pegar isso! Porque a boca torta! Pega! Você vai pegar todo esse dinheiro, vou fazer um procedimento da cabeça até os pés, e eu vou ficar tão jovem, tão jovem, tão jovem, tão jovem, que a Globo vai me chamar pra fazer The Voice Kids. Misericórdia! Agora mesmo que vai ficar a imagem do cão! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Chama, Jesus! Eu não falei bonita, eu não falei pintosa, eu não falei patrícia... Ai, não fiz nada, Yuga, não fiz nada... O que você acha que eu ia perceber? Ninguém manda beijo assim, sabe? Traidora, cara, sério, eu fiquei chateada, fiquei mesmo. E aí, Carolzinha, você tá aí? Eu tô, vem ficar um pouco sozinha, sabe? Porque as pessoas dessa pensão perderam o juízo, não sei o que tá acontecendo. Bom, Carolzinha, se você precisar, assim eu posso te emprestar meu ombro amigo, o braço, o dinheiro, o Pix... Meu Pix é famoso ali nas quebradas, hein? Obrigada, Sanderson, mas é que eu tô furiosa com esse desespero das pessoas de fazerem procedimento estético a qualquer custo, cara! Sim! Harmonização cerebral ninguém quer fazer! Agora, ó, pra você ver, parece que até o Regineu ele tá querendo fazer um beauty truque, você acredita mesmo? Não acredito! Mano, que irresponsabilidade, que vacilo, mano! Pois é, minha madrinha ou outra? Quer porque quer que eu coloque botox lá no espadalagem a qualquer custo, mas eu já disse que eu não vou fazer de qualquer jeito! Você tá certa! Tá certona! Não faz mesmo! É isso aí, Sanderson, sabe? Você e a Dona Jo são as pessoas mais sensatas pra conversar nessa casa. Não sei como... Ô, Carolzinha, nem fala isso que eu vou ficar se sentindo, né? Ô, princesa, sabe que eu tive aqui uma luz? Pega a visão! Nós podíamos fazer o seguinte, um abaixo-assinado vetando esse bagulho de beauty truque! Que ideia incrível, Sanderson! Você consegue tocar isso pra mim? Claro! Ai, maravilha! Olha, então, eu vou atrás de alguns amigos pra ver se eu consigo mais algumas assinaturas, tá? Tá bom, fia! Pode deixar! Nesse clima! No clima, princesa! Nesse clima que é um absurdo! Nós vamos barrar esse bagulho, é um absurdo! Isso aí! Não tem cabimento! É assim! Essa raiva aí! É isso aí! O Reginel é o maior vacilão! O Reginel, caramba, mano! O Reginel vai ficar... Foi suado agora o bagulho, mano! Acho que eu meti o louco! O Reginel vai quebrar todos os dentes da minha boca, mano! Vai deixar! Mas eu vou conversar com ele! Eu vou falar a verdade, assim, mais ou menos! A verdade pra ele, viu? Ó, crescer! Eu também... Ai, prefere que eu vou cobrir pelos... Calma! O que que é isso, Alejandro? Nada! O que passa? Nada! Isso não é nada! Eu vou explicar! O que é isso? As máscaras estão caindo! Ah! Não, não! Maricón, maridón! Eu vou explicar o que está acontecendo aqui! Você está descumprindo o nosso tacto, cara! Eu jamais farei isso com você! Maricón, eu vou explicar! Ah! Não quero explicar só! Perdino Andor! Vim trazer isso aqui que a Jéssica pediu o negócio da tua tica do cabelo aí, ó! Ah! Você tá louco! Que eu pedi uma coisa... Deixa aí, garoto! O negócio é lá que coisa! Eu não creio! Não, hein? Eu não creio que fizesse isso comigo! Traidor! Eu não fiz nada! Traidor! Maricón, traidor! Alejandro! Eu não fiz nada, sua louca! Traição! Para com isso, gente! Traição, maricón, traidora! Poxa, mas que falta de time também você, hein, Bebeto? Com o Carlos Alberto de Nobre, que é lá na praça, você não faz isso, né? Só comigo aqui, né? É que lá eu fiquei muito tempo, 17... Aproveitando esse time, presta atenção! Me liguei agora! Reparei que você tá solteiro, certo? Ficou agora! Então, a gente... Aqui, tu não quer ter um filho comigo, não? Louco, gente! É! Para de me seduzir, seu louco! Você é um louco, Bebeto! Para com isso, cara! Não, não, não... Olha só, é porque eu tentei com a Tetê, a Tetê não quis, não. Eu tentei com a Dona Jo, mas a Dona Jo já tem. Aí, com a Jéssica não vale a pena, porque vai que o filho tenha a mesma personalidade dela, vai ser um problema. Então, só sobrou você. Ai, você é muito louco, Bebeto! Me deu até um calor, cara! Me deu até um calor aqui, hein? Olha, uma honra eu ter sobrado, mas assim, apesar do meu fogo no Ed, eu não posso engravidar de você, cara! Mas é claro que não pode! É lógico, eu só posso engravidar do meu marido! Ô, Ferdinando, eu tô falando, cara, pra gente adotar, entendeu? Olha aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Apesar de estar pronta pra receber o seu embrião, eu sou uma bicha muito fiel, entendeu? Eu sou muito, eu sou muito fiel. Eu não teria filho com outra pessoa senão o Alejandro. Você tá entendendo tudo errado, Ferdinando! Poxa! Não tem nada de errado! Eu tô falando pra gente adotar, Ferdinando! Não tem como! Não tem como! Não tem como! Para! Eu não vou ter filho com você! Vira aí! Vira aí! Olha só! Eu vi! Eu vi, eu vi, eu vi! Você tem ideia do que esse pedacinho de chocolate poderia fazer pra sua dieta Kevin? Pô, Kevin, eu... Pô, cara, quase me matou de susto! Que isso! Olha só! Chega! Chega! Essa vida saudável não está me fazendo bem, tá acabando com a minha saúde. Eu nunca vou ser sarado que nem você, entendeu? Vou ter que nascer de novo! Isso é uma coisa pra outra vida! Olha só! Eu já tentei de tudo, mas ninguém quer ter filho comigo! Ei! O que você tá olhando pra mim assim? Sai pra lado, velho! Não! Aqui também não vai rolar, não! É! Olha só! Você tem que ficar mais tranquilo que em algum momento tudo vai dar certo e você vai conseguir deixar o seu legado aqui na terra! E sobre o teu legado, tu já pensou de que forma tu vai deixar? Ah! Nem comecei a me preocupar com isso ainda, né? Eu sou muito jovem, pô! Professor, então, assim, desculpa te desanimar e tal, mas você também não é mais tão novinho assim não, viu? É! E tem uma parada aí, ó! A gente dorme com 30 anos e acorda com 50! A vida passa rápido, hein? Ai, gente! Será que eu não sou mais tão novinho assim, é? Oi, seu Bebeto! Oi, tudo bom, dona Júlia? Viu a Jéssica por aí? Não, não vi, não! Gente, o que você tá fazendo aí, grudado, obcecado nessa calculadora? Tô calculando aqui, dona Júlia, pra ver quanto custaria criar um filho sozinho. É? E aí? Nem que eu quisesse a conta fechava, dona Júlia. Ô, seu Bebeto, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse negócio, assim, de legado, isso é uma bobagem, tá? Dona Júlia, eu sei muito bem disso, mas o importante é que eu tomei uma decisão. Vou contribuir pro mundo, dona Júlia. É? Vou plantar uma muda de goiabeira, é. O nome já até batizei. É, qual? Debeteira. Ó, e a senhora vai ser a madrinha, dona Jú. Olha, que incrível! Ó, madrinha, a senhora. Magrinha da debeteira, que é goiabeira. Ih, gente! Comade! O que é isso, minha comade? Ai, comade, olha, comade, o meu joanete tá gritando, tá dizendo, eu tô, tô aí, eu tô, tô aí, eu tô, tô aí. É o esquerdo, é o direito. A minha coluna, comade, tá pinçando. Comade, que eu não tô me aguentando de dor, comade. Olha, comade, só Jesus na causa. É que parece que você envelheceu assim cinquenta anos numa girada de palco. Calma, comade, peraí, deixa eu encaixar aqui. Calma, comade. Vem devagar, comade. Peraí. Calma, comadinha. Peraí. Vem devagar. Posso ir? Pode. Peraí. Vem, comade, vem com tudo. Ai! Ai, comade. Uh! Caraca. Ai! Ai, minha comade. Comade, só Jesus na causa, né, comade? É muita dor, é uma luta. Eu falei pra você, comade, depois que a gente bota óculos, é ladeira abaixo, é de andador pra cima. Vamos ali tomar um café? É. E jogar um baralho, comade. Olha, esse óculos que eu achei na bolsa da talarica tá ótimo. Vamos ali tomar um café e jogar... Vamos, comade. Tomar um café, comade, jogar um baralho. Não, não, não. Fica quietinha aí. Pode ficar quietinha, deixa que eu faça as coisas. Quer dizer, depois, porque agora eu preciso ir falar com a Jéssica. Comade, parece que tá bobada. É eu, hein? Eu que uso óculos bom pra matar você. Comade, antes de você ir pra lá, pega um colírio pra mim aqui no negócio dos meus remédios. Pego. Ah, e na caixinha dos meus remédios. Colírio. Isso, colírio pros olhos. É. Você tá usando isso aqui no seu olho? Tô usando no meu olho. E, comade, vou te falar uma coisa. Depois que eu passei a usar isso aí, meu olho piorou. É claro, isso aqui não é colírio, é adoçante. Uhum. Comade? Então eu não tô com problema de vista? Não, Tetê. O que fez isso foi você ficar usando adoçante. Então quando eu usei os dimantes de ir pra feira, deu problema no meu olho e eu achei que eu tava ruim? É, comadinho. Alô, meia-dezacessa! Terezão voltou! Meu meximeu tá solto! Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito. De, de sainha. Daquele, daquele jeito. Eu, 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 eu. Eu vou pro baile procurar o meu negão. Ah, gente, sacanagem, cara. Me dediquei pra caramba, entendeu? Eu ensaiei horrores essa dança, essa coreografia super difícil, aí postei, tô com seis... Seis views. Entendi. Ué, gente, mas fez a dança e continua assim ainda com essa perturbação? Ai, que eu ensaiei tanto que eu fiquei com tique. Toque. É, minha filha, é assim, é... Olha só, não fala, eu não quero ouvir. Não pense que eu esqueci que você roubou a minha vaga de embaixadora do Nona Shara Baba Ganesh Crazy Love, tá, Judas? Jéssica, o que eu tô tentando te falar é que eu não sou mais embaixadora. Te trocaram por outra? Não, filha, eu abri mão mesmo. Mas, mãe, como é que você faz uma coisa dessa, cara? Eu queria ser famosa. E se eu não fosse famosa por mim mesmo, pelo menos eu seria filha de uma famosa, né? O que é melhor do que nada. Não, minha filha, mas agora vai ser tudo diferente, porque nós duas vamos ser famosas. Peraí, eu tô entendendo nada. O que que tá acontecendo?